Graças a Deus, agora eu estou feliz, muito feliz. Conseguir o tratamento para o câncer foi como tirar um caminhão das costas dela. Tanta felicidade pudera. Ela lembra bem da peleja que enfrentou durante seis meses, em que lutou em vão para conseguir uma vaga. Foi doido, né? Porque eu senti muita dor, dor no quadrilho, dor nas costas, não posso abaixar, que dói. Eu deito, levanto, acordo sentindo dor. Aí eu venho aqui, chego aqui, as não, seu nome não está cadastrado aqui. Você vai no cais, vou no cais, não, joga. Não, vou tentar ir lá, mas não adiantava. Eu nunca esqueço do dia que ela me ligou, falando para mim que ia abandonar o tratamento. É muito ruim, cada vez que eu liguei, sensação de impunidade. A dona Neuza descobriu um câncer de medula óssea em 2016. Em março do mesmo ano, ela começou um tratamento na Santa Casa, que durou até outubro do ano passado, quando eles disseram para ela que lá não dava mais para continuar e que ela seria relocada aqui para o Hospital das Clínicas. Ela veio e na recepção disseram para ela que o nome dela tinha que estar regulado no sistema da Secretaria Municipal de Saúde. E que ela deveria, para isso, ir a um cais e que lá eles colocariam que seria uma coisa simples. Só que não foi. Ela, no primeiro dia que veio aqui, chegou a ser atendida por cortesia, por uma médica, já que o nome dela não estava no sistema. A médica encaminhou ela para fazer alguns exames. Esses exames foram feitos. Ela foi no cais. Lá disseram que o nome dela já estava regulado, que ela poderia trazer os resultados dos exames. Quando ela chegou aqui, no Hospital das Clínicas, os resultados não puderam ser mostrados para a médica, porque o nome dela ainda não estava no sistema. Minha mãe estava morrendo amíngua por falta de tratamento. Igual meu irmão falou, minha mãe não ia morrer por consequência da doença, mas sim por falta de tratamento. Falta de tratamento. Porque você imagina a doença tão triste dessa, você passar seis meses sem tratamento por puro descaso dos órgãos públicos. É muito triste. É muito triste você lutar e saber que toda a sua luta é em vão. A Record TV Goiás chegou a fazer uma reportagem mostrando o sofrimento da família. Depois disso, a secretaria disse que o nome da Neuza não ficava no sistema, porque em Goiás não tinha vaga em nenhum hospital público que tratava de câncer. E que a opção era ela procurar tratamento pela regulação de outro estado. Só que a reportagem foi ao ar e o Hospital das Clínicas arrumou uma vaga para a costureira. A consulta já está marcada para esta quarta-feira. É nítido o descaso. Porque quando a gente tenta, eles falam assim que não existe. Igual foi falado, não existe. Como que não existe? Porque se foi só vocês entrarem no caso, a vaga apareceu. Então quer dizer, espera aí, ou não existia a vaga ou existia má vontade? A primeira vitória nossa nós conseguimos. Agora nós peço a Deus que o hospital receba minha mãe de braços abertos.